Quando vocês se envolvem em tretinha, vocês gostam, como vocês ficam? Vocês correndo? Vocês ficam lá, 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 lá. Vocês odeiam. Mano, eu odeio, velho. Eu odeio sair em site de fofoca. Sabe por quê? Nada contra sair de fofoca. Eu acho que tem que fazer fofoca assim. Eu sou a favor da fofoca. Alô, gostei do dia, um abraço. Mas a questão é que, quando eu saio lá, tem comentários positivos e tem comentários negativos que machucam a gente. Então, assim, por mais que seja uma coisa tipo assim... Ó, por exemplo, eu falei que eu vou, quero já começar a tentar engravidar no que vem, em março. Pronto. Saí um site de fofoca. Aí nos comentários eram tipo assim, as pessoas falando assim... Nossa, mas ela não cuida da filha dela e é fácil ter outro. Tipo, são os comentários que machucam, entendeu? Então, às vezes, eu prefiro nem sair. E aí, parece que é imã, né? A gente sai de site de fofoca, a gente já quer ver os comentários. Ah, você não pode ter mais filho, então. Exatamente. Aí, tipo, machuca. Então, às vezes, eu prefiro não sair pra não ter os comentários negativos ali que machucam a gente. Mano, mas é muito bom você estar falando isso, porque o público tá vendo que você é normal, você é um ser humano. Sim, eu sou. Porque a galera deve olhar você e falar... Nossa, pode atacar que ela é de pedra. Isso, ela é figura pública, ela tem que aceitar as críticas. Sim, não, não é. Só que eu evito falar, porque assim, um site de fofoca tem 5 milhões de seguidores, tem 10 milhões de seguidores, tem páginas de fofoca com 18 milhões de seguidores, 20. Gente, eu tenho o meu público. E às vezes o meu público não é o mesmo público que tá lá. Então, se eu for comentar sobre isso, eu vou levar esse conteúdo que eu não quero pro meu público. Então, eu não quero passar isso pro meu público, eu quero continuar ali de boa. Não que eu não fique mal, não que eu não sinta, mas eu não gosto de postar realmente, eu não gosto de postar o triste, eu não gosto. Você tem entre essas pouco tempo na internet, não é? É, eu tenho 5 anos. E você já faz muito sucesso desde sempre, então é difícil saber lidar. Mas o Mítico aprendeu esses tempos aí. Ah, eu tô há 10 anos, mas quando eu entrei no Potipar eu vi umas críticas. Quando você aprendeu... Eu falava, mano, que porra é essa? Aí ele sempre falava. Quando você aprender a ler e aquilo não te machucar mais... É maravilhoso. Se ligar ao foda-se... Aí foda-se. Aí aprendi com ele. Só que, gente... Eu aprendi com ele. Mas é um processo. Eu tenho o maior professor do lado, eu não consigo. É uma coisa que eu não consigo. Ensina elas. Eu fico, tipo, sem nem que seja, tipo, 20 minutos mal e depois passa. Porque eu sou assim, eu fico mal. Não, mas é normal. Dependendo do que falar, é normal. Mas aí vai ter um momento sério que você vai estar calejada. E aquilo não vai te afetar mais. Aí você vai ir trabalhando... Você começa a dar risada. Por exemplo, no começo do podcast eu recebi umas críticas. Já chorei. Já acordei chorando de ler umas paradas. Lembra que você queria não fazer mais... Eu falei, mano, nem quero mais fazer essa merda. Nem preciso dessa dor de cabeça. Porque a galera... Eles buscaram em querer encher a porra do meu saco. Cheiro tanto, cheiro tanto. A partir do momento que eu mudei... Lógico, eu melhorei. Melhorei minha postura. Eu melhorei minhas paradas. E quando eu comecei a ler essas críticas sobre mim... Eu falei, mano, vai se foder. Foda-se, eu sou foda. E aí mudou. Mudou realmente. Quando eu comecei a falar, foda-se, velho. Não vai mudar em nada o que um pedaço de merda está falando sobre mim. Porque às vezes a gente até vai nas críticas. E a gente muda o nosso jeito por causa da pessoa. E aí a gente perde a nossa essência, o nosso brilho. Isso não pode acontecer. Então assim, por isso que às vezes eu prefiro não aparecer em páginas de fofoca. Para não ler os comentários. Para não alterar o meu jeito. Para não sofrer. É isso de alterar o jeito. Por exemplo, me criticavam da minha risada. Aí eu falava, a maior crítica minha era sobre a minha risada. Eu falava, mas gente... O que eu vou fazer, né? Eu não tenho o que eu fazer. Essa é a minha risada e vão se foder. Deixa eu dar uma risada aí. Não consigo, galera. Porque eles acham que é força. Mas eu não consigo. É fácil. Já já eu lembro. É, já já eu sobro. Parece uma bruxa queca. E a galera, olha essa risada. Gente, eu amo risada assim. Faz a gente rir também. Quando se diverte. Eu vou fazer você rir. Tá. Vai, Ligão. Lembra do Paulo Nunes. Não, ainda não lembro. Não, não. Não parou. Lá na rua, viado. Não é. Mas então, a galera criticava a boa da minha risada. Isabela tem a risada boa. Isabela tem a risada boa. É bom ter aquela pessoa que tem aquela risada. Você tem a risada maluca também. É, que grita, né? Que dá risada. Eu gosto desse tipo de risada. Você gosta? Gosto aí. Se você não gostasse, a gente vai dar risada. É, é. 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 É.